Já não sei o forte na régua Pra ficar tudo o que que de noite tem revoa de Tá me ouvindo no alto, o falante é uma dessa levada pisando Nike Pra tá no pulso, não perde o brilho, curti o meu estilo ligando pra mim Juante, o vip, camisa de time, eu fiz coleção, eu já evoluí Só não me liga mais tarde que eu tô no clã Lamborghini, Mazerati, tô conquistando Deixa a família à vontade, casa em barran Cê curte meu drip, cê ouve meu hit, te levo ao sol Eu tô nesse peak, não está sem limite, uma carta do bom Eu fiz de freestyle, depois escrevi pra canta no chão Tem grana no pote, tem grante no pote com grande do bom Já lancei o corte na régua pra ficar tudo o que que de noite tem revoa de Tá me ouvindo no alto, o falante é uma dança levada pisando Nike Trata no pulso, não perde o brilho, curti o meu estilo ligando pra mim Juante, o VIP, camisa de time, eu fiz coleção, eu já evoluí Só não me liga mais tarde que eu tô no clã Lamborghini, Mazerati, tô conquistando Dente a família, vontade, casa e barra Cê curte meu drip, cê ouve meu hit, te levo ao sol Eu tô nesse peak, não está sem limite, macato do bom Eu fiz de freestyle, depois escrevi pra canta no chão Tem grana no pote, tem blanche no pote com o grande do bom Já lancei o corte na régua pra ficar tudo o que que de noite tem revoadinho Tá me ouvindo no alto, o falante é uma dança levada pisando Nike Trata no pulso, não perde o brilho, curti o meu estilo ligando pra mim Juante, o VIP, camisa de time, eu fiz coleção, eu já evoluí